Mulheres e política. Basta analisar os plenários pelo país para ver um cenário que se repete. Quase 100% dos cargos são ocupados por homens. A representatividade feminina na política ainda é pouca. E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número de mulheres registradas pelos partidos para as próximas eleições ficou em 30%. O mínimo exigido por lei. Quando for perguntar a essas mulheres, fazer uma pesquisa e perguntar a essas mulheres por que elas não se candidatam, ela vai dizer por que é dificílimo lutar dentro dos partidos. Nós vamos ter uma eleição atualmente, as eleições proporcionais, as eleições para as assembleias legislativas e para a Câmara de Deputados, em que, apesar da gritaria toda contra a corrupção, contra eles não nos representam, vai haver uma renovação muito pequena. Segundo uma pesquisa da ONU e da União Interparlamentar, o Brasil ocupa a posição 167 no ranking mundial de participação de mulheres no Executivo, entre 174 países. A distribuição de recursos para as candidaturas femininas se dá de modo semelhante em praticamente todos os partidos. Na prestação de contas, das 35 legendas, apenas 8 atingiram ou superaram 5% de investimento nas mulheres. Realmente o jogo é muito masculino. Então, nós batalhamos muito e conseguimos, na última convenção estadual do partido, que a gente tem agora 30% de mulheres compondo o diretório, a Comissão de Ética e Disciplina, e aquela nominata de delegados à Convenção Nacional também tem 30%. Chegou na hora da executiva, não deu. O sistema político é extremamente machista, e isso não é só alguns partidos, é todos os partidos, sejam de esquerda ou de direita. Não existem espaços mais colaborativos para as mulheres. Nós podemos ter cotas de número no parlamento e não na eleição. Nós podemos ter listas fechadas com alternativas homem e mulher. E também trazendo para esse homem e mulher a questão de raça, que é muito importante no Brasil. Então, o Brasil é um país profundamente desigual, e a desigualdade tem sexo, a desigualdade tem gênero, a desigualdade tem cor.